Pois é, gente, chegamos aqui, finalmente, na ponte de Maria, Marienbrück, St. Mary Bridge, é a ponte onde são as melhores fotos do Nornstein, eu sei que esse nome é meio complicadinho, então essa ponte aqui de 1866, imagine, já é uma obra maestra, tem uma caída de 95 metros, e normalmente aqui segue esse caminho, acho que umas duas horas, chega-se ainda hoje uma cabana onde o rei Luiz II, com sua mãe, princesa Maria, mais tarde a rainha Maria, mãe de Luiz II, e iam fazer essas caminhadas enormes, duas, três horas, para tomar um café com bolo, café, um kuchen, então uma vista ali no Nornstein, né? Então vamos lá, gente, né? Hoje, estamos hoje em um lugar muito importante historicamente aqui, que nós estamos vendo aqui bem ao fundo, lá atrás, estão vendo aqui a parte cúbica lá? Lá, antigamente, se encontrava a central do partido NSDAP, então ali é que praticamente todos os nomes das pessoas nazistas de toda a Alemanha se encontrava ali. Hoje fizeram uma parte moderna, como estão vendo lá, olha, aquela parte moderna é um centro documentário a respeito, antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, dessa época terrível, essa época nazista. Também, se olharmos nessa direção, vamos ver aqui, assim, chamado Furabau. Furabau. A Alemanha Arena, esse é o estágio 2006, 2006 foi, assim, super especial, o Brasil jogou contra a Austrália aqui. Olha que maravilha o estágio, olha, são fantásticos, o Brasil está sendo vento, o Flamengo, vai ganhar quem? Tem uma lenda aqui, tá? Sacriado do diabo, se der uma olhada aqui embaixo. O grupo da onde? Que é o grupo? Portugal! Viva, hein? Portugal! Viva, Portugal! Brasil, meu Deus do céu, bem. E, então, se destacar, da onde que todo mundo vem aqui, que parte do Brasil? São Paulo, da onde que é? São Paulo! Campinas! 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 Bom dia, guten Morgen, gente, guten Morgen, bom dia. Pois é, hoje estou aqui, ó, com a locomoção especial para vocês aqui, está vendo? É, a tal de Brixá, está vendo que legal? Olha só, é ótimo, porque você não precisa caminhar pelo centro histórico, tanto aqui no public, e vem sem contar muitas histórias, que é legal, né? Porque, essas vezes, eu sei, essas viagens, eu via via cansativo, né, gente? A gente caminha, 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 sem parar, né? E, assim, tem uma grande vantagem, pode ter uma hora, uma hora, duas horas, o dia todo, né? E não se caminha quase nada e conhece as partes mais importantes. Pois é, como estava comentando aqui, já muitos de vocês conhecem, nós nos encontramos na Mariemplatz, Praça de Nossa Senhora. O que será que chama-se Mariemplatz? O Mariemplatz, o que é isso? Olha, se olharam lá, vão ver no fundão, vão ver a estátua da Virgem Maria, da Nossa Senhora, tá? A Nossa Senhora é, bom, aqui, a Babiera, né, que é Munique, a capital, com mil e meio, significa que ficou um bastião da Igreja Católica, tá? Na Guerra de Trinta Anos, foi colocado a turma com a Virgem Maria, não se encontrou sempre no centro, ali que não está, mas já dentro da Guerra de Trinta Anos, no século XVII, se encontra aqui a turma da Virgem Maria. Mas o que mais temos de importante nessa praça, chamada Mariemplatz? Se olharem lá, se vocês vão ver, essa é a chamada Rathaus, a Prefeitura Nova. Novinha, novinha? 1867, né? Nesse estilo gótico, neogótico, gótico está muito na moda, está naquela época, então, construíam o que sei em vários lugares aqui na Europa, e Georg Hall, mais, foi na Áustria, foi o arquiteto, com várias casas destruídas aqui, mais de 20 casas, e então a Prefeitura Nova. E o que que tem na Prefeitura Nova legal? E vem ali, se olharem, vão ver. O que é legal, vem ali, todos os dias, tem a tal de Klochspi. Klochspi é o carrilhão. O que se trata do carrilhão? Os sininhos vão tocar, tá? Na primeira cena, não adianta filmar, porque não vai ter seguras, tá? Só na segunda, na segunda música, são quatro melodias. Na segunda música, começa a mover os bonequinhos. Bom, a primeira cena, que é a segunda música, se trata aqui de um casamento medieval muito importante, de, lógico, do Guilherme V, o Renata de Loreno. É uma grande festa aqui, duas semanas, né? É. depois da terceira música, da terceira melodia, começa a dançar os bonequinhos. Se trata da chefe da dança, a dança dos tunéis, a dança dos torneleiros, ou dos barbineiros, né? Lógico, uma profissão importante, que fazia o barbine de cerveja, né? A cerveja é sempre importante aqui pra Munique, gente. Então é, Baviera, né? Lógico que, bom, Baviera, é lógico que não tem só a cerveja, também tem um bom vinho, mas aqui em Munique é a cerveja, quem não conhece a cerveja. Então, a dança dos torneleiros, dos tunéis, ou então dos barbines, que é mais fácil pra nós, né? Essa prefeitura, na verdade, foi finalizada em 1907, tem uma base mais ou menos, foi super, é, ó, um perguntou, Mário, está com a Segunda Guerra Mundial, foi destruída aí, o que aconteceu? Né? ó, com mais 60 bombardeios aqui, infelizmente, a prefeitura nova, que está aqui, tá? É, ela atendiu uma bomba, do lado direito lá, não lá em cima, somente uma bomba, se não, praticamente intacta. O que eu acho, também, aqui, na Marinha de Plates, que vale a pena visitar, lógico, se eu estou falando, prefeitura nova, tem que saber onde está, a prefeitura antiga, Se você está falando, se eu olhar daqui, outro lado lá, vamos ver a prefeitura antiga, e a prefeitura antiga, ela sim, se trata, completamente, de uma reconstrução, tá? Fizeram como existiu, na Idade Média, Zegang Kofo, o mesmo, construtor, da Braunke, que é da Catedral de Munique, que se pode ver, muito bem desde aqui, se eu olhar, eu vou ver ainda as torres, aqui, do fundão lá, então lá, é a Braunke, que é a Igreja Nossa Senhora, é a Catedral de Munique, e as sete, é, é, tem um álbum, que é o Traising, o grupo com as Traising, né, sabemos que tem um mapa, que está encontrado, né, então ele vem aqui, da Baviera, que é o barbo, é o penitinho de 16, né, então, aqui, foi lá, para se tornar, o Papa, então, muito importante aqui, quem gosta, com certeza, várias igrejas lindas, a Braunke, que é a Igreja Nossa Senhora, vale a pena a visita, realmente lindo, eu tirou um gótico, tadinho, aí depende dos gostos, tá, então temos assim, uma parte mais importante, e daqui a pouquinho, vai continuar o passeio, tá, tem a, a rickshaw, rickshaw, que está vendo aqui, é praticar, porque você não precisa caminhar quase nada, pedalando um pouquinho, eu adoro exercício, também não gosto, não vou subir nenhum morro não, tá, subindo um pouquinho, vamos conhecer as partes mais importantes, munic, aí, nos próximos dias, obrigado, tá, e até breve, então, próximo ponto, vamos ter já, surpresa, não vou contar, já vamos ver daqui a pouco, no YouTube, hein, e segue lá, tá, obrigado, bom dia, bom dia, bom dia,